Antes de começar o papo, a gente sempre faz aqueles pedidos que são importantíssimos pra gente, né? Tem que se inscrever no canal, que isso ajuda muito a gente. Dá o like no vídeo, que é super importante, ajuda mais pessoas a chegarem nesse vídeo. Às vezes eu até me acho errado de não pensar como hoje, né? Porque todo mundo fala, não, mas essa época já ficou boa, essa época já foi. Tá, mas eu só tô 33 anos trabalhando por causa dessa época, que já foi o que você tá falando. Eu vi um monte de gente que chegou nessa época agora da internet, que a internet é forte, que há seis meses atrás estourou uma música, hoje não existe mais. Eu só tô aqui há 33 anos, 33, quase 34 anos, fazendo 10, 15 shows por mês. Eu nunca fiquei sem fazer show na minha vida, eu fiquei agora, na pandemia. Então assim, eu não tô aqui por causa dessa época, eu tô aqui por causa daquela época. Então eu não tenho, eu não vou apertar aqui, apertar a descarga, esquecer aquilo e viver isso. Eu não vou, eu não vou. Não porque o TikTok, eu odeio o TikTok, eu não gosto de TikTok. Eu não gosto, eu não gosto. Eu não gosto de TikTok. A gente sei que era só eu. Meus filhos amam, meus filhos amam. Às vezes eu me vejo cantando músicas de tanto que eles estão do meu lado, que fica tocando aquela música que eu tô cantando aqui. Ah, você não gosta. Pô, mas você não para de tocar do meu lado. Eu não gosto, assim. Eu assisto, eu assisto, mas tá engraçado. Mas eu vejo umas coisas que eu falo, essa pessoa não precisava fazer isso que ela tá fazendo ali. Ela não precisava fazer. Então assim, eu me policio. Ah, eu me policio tanto pra não cair nessa, sabe? Eu me policio pra não ser o velho que quer ser novinho. E o pior que eu sou, né? Eu falo assim, pô, rapaz. Aí, você se veste melhor com um monte de amigo meu. Olha os seus tênis, sai. Porra, mas não era isso, sabe? Mas eu me policio pra cacete, assim, pra não... Eu tenho 43 anos, eu sou avô, cara. Tem coisas que não dá pra eu fazer, eu sou avô, sabe? Então assim, porra, você devia ter isso. Nossa avó é uma entidade pra nós. Nossa, é louco. Uma avó é uma entidade. É um ano. É assim que eu quero que a minha neta me veja, sabe? É, não quero, sabe? Sei lá, meu. Nada contra quem faça, sabe? Quem é feliz fazendo, puta legal. Eu não gosto. E eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara. Eu não faço trabalho pra internet. Eu faço trabalho pra mim. Aí eu faço o clipe. Onde vai passar? Não tem lugar pra passar clipe. É no YouTube? Então tá no YouTube. Se é isso que me sobrou, então é isso. Entendeu? As plataformas estão ali. Quer ouvir minhas músicas? Estão ali. Hoje em dia, por outro lado, a internet é incrível por isso, né? Quero ouvir o Rodriguinho cantando parabéns pra você em Manaus. Você vai no YouTube, o Rodriguinho cantando parabéns pra você em Manaus. Você vai ver. Isso é incrível. Tudo na palma da mão. Tá tudo na palma da sua mão. Então se você souber procurar e souber usar, você vai ser feliz. Ponto. Mas eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara da internet, não. Embora pareça, minhas redes são sempre bem abastecidas. Mas eu procuro usar mais pra trabalho. Boa. Boa.